Beleza, tamo aqui no Lava Jato do Tatá Rapaziada vai dar um talento aí no meu caminhão por dentro aí ó Atirei tudo a bagulheira aí Pra fazer uma higienização Né Gilson? Vai ficar do tipo aí? Vai ficar show de bola Olha o Lava Jato aqui ó Do tipo, aqui em Realeza né? Realeza Vila Nova É, Vila Nova Realeza O cara vai tirar tudo a forração ali Tirar aqueles coisas ali Vai dar um trato legal Passar o aspirador Passar silicone Passar pretinho ali dentro Vai ficar chique e bacanizado Menino vai dar um trato legal Vamos dar uma higienizada na gabine, boa É pra galera ver e curtir aí E aparecer direto aí com nós Aí ó, pronto Tá feito Vai limpar, vai tirar toda essa sujeirada Que tá aí ó Essas poeiras de baixo de banco Vai acumulando Sujeira de porta Tranquilo aí ó Vai dar um trato bacana Vai ficar cheiroso bichão hein Valeu galera Tudo de bom